MENOS NÃO Não tem coragem Mas eles vêm pensando Ai, eu esqueci. Como é que o nome do líquido está rodando? Ahhhh KOH, cloreta de potássio Não é? Não Hidroxo de potássio Isso Aí quando a gente fala o cabelo Para ver essas coisas Dá para botar o vírus para combater Obrigado.